Olá, manos e manas de alma! Você já se sentiu ou você se sente um peso para as pessoas? Você já disse pra si mesmo, ah, eu acho que eu sou um peso morto, eu não sirvo para nada. Sei nem por que eu tô aqui, não sei nem por que eu existo, nem sei por que eu ainda existo. Isso, às vezes, passa pela sua cabeça e te dá vontade de desistir da vida por pensar que você atrapalha as pessoas? Comente aí se você se sente assim. Seja bem-vindo ao canal Como Superar Mães Narcisistas, eu sou a Virginia Kozer, sou sobrevivente do narcisismo materno, autora do curso ComoSuperarMãesNarcisistas.com e também sou psicanalista e eu já me senti assim. Aliás, eu me senti assim a vida inteira. Eu dizia pra mim mesmo que eu era um peso morto, um peso morto que atrapalhava a vida das pessoas e muitas vezes eu pensei em desistir da vida pensando que se eu desistisse da vida, eu iria parar de atrapalhar a vida das pessoas. Mas isso é uma cegueira, como se fossem escamas, escamas que estivessem ali nos meus olhos e talvez está nos seus olhos também. Então fica aqui comigo pra entender por que você se sente assim e como parar de se sentir assim. Peço pra você curtir esse vídeo, compartilhar, ajudar a divulgar o narcisismo materno, espalhar pra todos os cantos pra que muitas vítimas saiam do cativeiro. E eu preciso da sua ajuda. Sim, a sua ajuda eu não posso compartilhar, né? Não consigo dividir com todo mundo. Preciso de você, preciso de você daí do outro lado. Não custa nada, você não paga nada. Se você compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. E lembra de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Bem, primeiro eu quero que você compreenda por que que talvez, se você é filho ou filha de mãe narcisista, você se sinta com um peso, um atrapalho aí na vida das pessoas. Primeiro, você sofreu lavagem cerebral pela sua mãe narcisista. E essa lavagem cerebral, ela é tão enraizada, que às vezes você até pensou que você, só o ato de você respirar, você já tá incomodando. Nossa, tem tão pouco oxigênio, tem a camada de ozônio, efeito estufa. E só de eu respirar, já tô tirando o ar de alguém. Tô aqui exagerando. Mas às vezes você se sente assim também? Eu me senti assim, que tudo, eu não podia nada. Porque se eu fizesse algo, eu estaria prejudicando outra pessoa. Ambiente de trabalho. Eu poderia estar congelando no ar-condicionado. Nas poucas vezes que eu trabalhei em lugares que tinha ar-condicionado, né? É, porque eu já fui off-se-girl, já fui de um tudo. Eu congelava, mas jamais pedia pra aumentar a temperatura com medo de... Com receio mesmo, não, receio de atrapalhar as outras pessoas. Isso também tem muito a ver com a síndrome da boa menina, tá? Tem muito a ver. Tem uma aula gratuita aqui sobre a síndrome da boa menina. Vou deixar aqui nos comentários pra você. Caso eu esqueça, você coloca na busca do canal Síndrome da boa menina, ou só a palavra menina, que você já vai encontrar essa aula gratuita. Então, sempre você pensa que você está atrapalhando. Sempre você deixa suas necessidades de lado, pensando que você está atrapalhando que, às vezes, coisas mínimas que qualquer outra pessoa que não veio de um lar disfuncional teria coragem de pedir, você não pede. Porque você acha que até se você respirar, você está tirando oxigênio do planeta Terra, né? Um exagero aqui, mas pra você compreender melhor. Segundo, porque você não possui bordas e limites e não tem essa comunicação assertiva. Às vezes você é passivo, às vezes você é agressivo e às vezes você é os dois, né? O passivo e agressivo. Então, o fato de você não possuir essas bordas e esses limites, não ter amor próprio, não identificar o que o outro pode fazer com você e o que você não pode fazer com o outro. Cadê minha flor de lótus? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar. Não vou conseguir. Eu gosto de usar o exemplo da flor de lótus. Vou usar a minha xicrinha aqui. Sobre as bordas e limites. Aqui. São as bordas e os limites. Faz de conta que isso aqui é uma flor de lótus. Imagine que aqui é um lago de flor de lótus. Tem outros sobreviventes por aí. Você não pode deixar que outra flor de lótus ou outro guerreiro ultrapasse a sua borda. Ultrapasse e ó, invada a sua borda. Não pode. E nem você pode invadir a borda do outro. Entende? Nem você invade sendo passiva, agressiva ou agressiva. E nem que invadam a sua borda sendo passivo ou agressivo. Tem que ter uma comunicação assertiva. Onde esses limites existem. Quando você não compreende isso. Quando você não tem essa assertividade na sua comunicação. E quando você não tem bordas e limites. Você acaba, infelizmente, pensando que você sempre vai ser um atrapalho na vida dos outros. Que você vai ser sempre um peso. Que os outros podem ultrapassar a sua borda. Fazer você de gato e sapato. E tá tudo bem. Porque você tem muito medo de desagradar. Por quê? Você passou por uma mãe narcisista. Que te cobrou muito. Te cobrou muito. Te cobrou a perfeição. E tudo que você faça nunca foi suficiente. E você acha que o mesmo acontece para com outras pessoas. Então, por você não possuir bordas e limites. Você acaba sentindo que é um peso para as pessoas. Terceiro. Violência internalizada. Você explode e depois tem gatilhos de culpa. Aí, esse gatilho de culpa vem em forma de... Ai, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu só atrapalho a vida das pessoas. Eu não sirvo para nada. Eu não sou ninguém. É melhor nem existir para não atrapalhar as pessoas. Porque você não tem regulação emocional. Por que você não tem regulação emocional? Porque tem uma panela de pressão dentro de você. Que é violência internalizada. Todos os abusos pelos quais você passou e sobreviveu. Eles acabam enchendo essa panela de pressão. E uma hora explode. E às vezes explode nas pessoas que não tinham nada a ver com a nossa história. Nada a ver. Nada a ver. E aí, essa violência que está dentro de você, que não foi trabalhada, gera uma comunicação errada. E aí, você se sente culpado depois. Ai, para que eu fui falar daquele jeito com essa pessoa? Por que eu falei? Por que eu gritei com os meus filhos? Por que eu bati nos meus filhos? Por que eu falei daquele jeito com aquela moça na recepção? Por que eu gritei com o meu namorado, com a minha namorada? Ai, como eu atrapalho a vida das pessoas. Pode ser também essa violência internalizada. Síndrome do impostor. Também você pode achar que atrapalha as pessoas. Porque às vezes você faz coisas bacanas. Você tem mérito no seu trabalho. Devido. Porque você fez algo certo. Algo bacana. Porém, você acaba sentindo que você não merece aquilo que você fez. E fez bem feito. E aí, você pensa que você é uma farsa. Que você está só ali. Mas, ah, eu fiz esse trabalho. Um projeto, um trabalho, né? Bem feito. Mas, foi porque a minha amiga me ajudou. Porque meu marido me deu um toque. Esse mérito aí não é meu. Não, não é. Na verdade, aqui no meu trabalho. Ah, se eu não tivesse a ajuda do meu colega, não seria ninguém. Eu sou um farsante. Eu sou uma farsa. Eu sou uma mentira. Eu atrapalho a vida das pessoas. Eu sou um peso para as pessoas. Porque eu sou uma farsa. Então, quem tem sofre com a síndrome do impostor. Pensa que é uma farsa. De fato, pensa. Tem certeza que é uma farsa. Depois, volta a consciência. Você se traz para a realidade. Você fala, opa, não. Eu realmente fiz por mérito próprio. Nesse intervalo, pode vir esse gatilho. De que você atrapalha as pessoas. Por você se sentir uma farsa. Sou uma pessoa má. Erro. E cada vez que erro, não utilizo bondade amorosa comigo. Mas com uma auto-penitência. Logo, é melhor sair da vida das pessoas. Você acredita que você é um monstro. Sua mãe narcisista. Se nunca ninguém te disse isso. Estou dizendo agora. Sua mãe narcisista te criou. Com um condicionamento mental. Com uma lavagem cerebral. Para você acreditar que você é um monstro. Para você acreditar que você é uma pessoa ruim. Perversa. Por isso que você pensa que você é má. Que você é mal. Tá? Por isso. Porque você foi projetado para pensar isso a respeito de você. Para quê? Para que a mãe narcisista faz isso, Virginia? É muito simples. Para você ser pior do que ela. Aonde? Na Nascolândia. Que é o mundo imaginário da mãe narcisista. Você tem que ser pior. Ela tem que ser melhor. Esqueceu? E para que ela seja melhor. Ela tem que te transformar em um monstro. Um monstro. Fazer primeiro você acreditar que você é esse monstro. Compreende? Então você acredita que é uma pessoa ruim. E isso te causa um gatilho de que você atrapalha a vida das pessoas. E que é melhor você não existir. Doenças físicas e psicológicas. E aí você acaba tendo que depender de outras pessoas. Às vezes você... Como eu passei por muitas doenças. Já contei aqui um vídeo recente. As sequelas de um lar disfuncional na minha vida. Eu só esqueci da síndrome do pensamento acelerado. O resto eu coloquei tudo lá, gente. Quantas pessoas disseram, Virginia, eu também tenho isso, 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 isso e isso. E eu sei que muitos sofrem com doenças físicas e psicológicas. Mas se as pessoas que estão com você, seus filhos, sua amiga, seu namorado, sua esposa. Se eles estão com você porque eles te amam. Mas você não consegue enxergar assim. Você acha que porque você tem doenças físicas e psicológicas, você atrapalha a vida das pessoas. Isso pode ser um gatilho também, tá? Você se relaciona com pessoas tóxicas que reforçam a lavagem cerebral que a sua mãe narcisista fez com você. Você passou a vida inteira arranjando amizade com tranqueira, com gente tranqueira. Só amizade tóxica, só namorado tóxico. Só marido e namorado narcisista, psicopata. Só reforçando que você era a pessoa errada. Que você era a pessoa má. Que você era a pessoa perversa da relação. E você acreditou. Porque já nas suas crenças centrais, a sua mãe narcisista incutiu isso lá, lembra no HD mental que eu falo com vocês? Lá no seu programa mental, que são as crenças centrais, falando um pouco da terapia cognitivo-comportamental nessa linguagem. As suas crenças centrais, que são lá enraizadas na sua infância. Foi lá projetado, incutido lá, de que você era uma má pessoa pela sua mãe. E você cresceu achando que você é ruim. E você namora com pessoas que te fazem pensar. Ou amizades também, não só namoros, né? Amizades também. Que te manipulam pra você pensar que você é a pessoa errada. Uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa ingrata. O que que acontece? Reforçam essas crenças centrais. Virginia, como que eu mudo essas crenças centrais? Concurso como superarmos narcisistas. Eu abordo também as crenças centrais. Faz, é só uma das 173 aulas de transformação da sua vida. Aproveita o cupom de desconto. Vida 15, vagas limitadas. Começa hoje mesmo a transformar a sua vida. Chega de sofrer. Você não nasceu pra sofrer. Você nasceu pra se transformar, se lapidar como um bom tesouro. Não, uma boa pedra preciosa. Porque você é um tesouro. O tesouro de uma pedra preciosa. Gente, quando eu conheci meu marido, eu tô fazendo aniversário de casamento, né? 13 anos de casada. Eu tava tão feinha, gente. Eu tava tão feinha, tão feinha. Eu brincava que eu era o fósforo high look, sabe? Aquele que a ponta é vermelha. Eu era um palito. Um cabelo vermelho. Um corte parecido com esse, mas vermelho. Magra, feinha, acabadinha. Perguntei a meu marido. O que ele viu em mim? Ele falou. Ah, eu vi o que ninguém via. Que era um diamante que precisava ser lapidado. E é isso que você é. Um diamante que precisa ser lapidado. E o curso Como Superar Mães Narcisistas, olha, é a ferramenta que vai te lapidar. E você vai descobrir que você é um tesouro. Então, muda. Pra você mudar, tem que ter ação. Sem ação, não tem como resolver sua vida e seus problemas. Você precisa de mudança. E a mudança começa a partir da ação. Então, não deixa pra depois, não. Aproveita esse cupom de desconto, senão tem as vagas limitadas. Mas aí depois, Virgínia, eu recebo e-mail. Virgínia, cadê o cupom de desconto? Acabou. Tá? Aproveita que as vagas são limitadas. Você também, além de se relacionar com pessoas tóxicas, abusivas, que reforçam essa lavagem cerebral que a mãe narcisista fez, você já internalizou por essas crenças, né? Essas crenças centrais de que você é uma pessoa ruim. Que você é uma pessoa má. E aí, Virgínia, como eu paro de pensar que eu sou uma pessoa má? Como eu falei, trabalhando essas crenças centrais. Mas eu vou dar aqui algumas outras dicas pra você compreender que você não é um atrapalho na vida das pessoas. Primeiro ponto que você deve pensar. Caneta e papel aí, porque você vai ter que responder essa pergunta. Pausa esse vídeo, vai lá, pega caneta e papel. Vai lá que eu tô te esperando. Aproveita, já deixa o site, meu site aberto pra você conhecer meu curso. Pausa, pé, caneta e papel que você vai responder. Bom, vamos lá. Primeiro, se você fosse um peso, as pessoas que são bacanas, que gostam de você, que estão na sua vida, por um acaso, se você fosse realmente um peso, elas estariam com você? Você acha que elas não já teriam pulado fora? Já tinham dado um ninja, ou como diz aqui, tinham dado linha da pipa de você? Já saído fora de você, se você fosse um peso? Se as pessoas do D-Bank estão com você, não saíram de perto de você, é porque você é uma boa pessoa e não é um peso para ninguém, senão essas pessoas já teriam partido. Já teriam partido. Segundo, lembrar sempre que você passou por lavagem cerebral. É isso mesmo que você ouviu. Lavagem cerebral. Grave essas duas palavras. Lavagem cerebral. Sempre que você estiver se sentindo como quem está atrapalhando a vida de alguém, lembre-se, eu passei por lavagem cerebral pra eu pensar assim. Ah, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, né? Pera lá, gente. A autopenitência. Eu esqueci de falar sobre a autopenitência. A bondade amorosa é quando você erra, e isso é importante também vocês compreenderem, quando você erra, e o ser humano está sempre em aprendizado, não é pegar um chicote mental e ficar dizendo, ai, como você é estúpido, ai, como você é errado, como você é burra, de novo errando desse jeito, se xingando mentalmente com autopenitência. Não. A bondade amorosa é você acolher a si mesmo, apesar de você errar, tá? E quando você faz isso, você diminui esses gatilhos de pensamentos que te fazem achar que você é um atrapalho na vida das pessoas. Então isso, lembrar que você sofreu lavagem cerebral, e anote essa frase, eu, fulano de tal, você vai colocar seu nome, me escreve aí, eu, Mateus, sofri lavagem cerebral para pensar e sentir que atrapalho as pessoas. Juliana, seu nome é Juliana, escreva aí no seu caderno, eu, Juliana, sofri lavagem cerebral para pensar e sentir que atrapalho as pessoas. Terceiro, errar é humano, né? Mas você foi treinado para se tornar perfeito, então você vai escrever aí no seu caderno, eu tenho o direito de errar, eu não preciso ser perfeito, porque você cresce com tanta cobrança, principalmente se você é filho ou filha dourada, ou dourado, de que você tem que ser perfeito, ou você mesmo incute para si mesmo, a minha mãe, nossa, isso nunca me cobrou perfeição, nunca me cobrou, nunca me cobrou, gente, mas eu, a tentativa de ser amada, sempre me cobrava a perfeição, e isso gera um desapontamento quando você erra, e quando você erra com o outro, você já pensa, sou um fardo para todo mundo, é melhor nem existir para poupar a vida das pessoas, é muito forte, muito forte, muito triste, mas anote aí para você repetir para si mesmo, eu tenho o direito de errar, eu não preciso ser perfeito, quarto, apesar das suas imperfeições, as pessoas te amam, apesar das imperfeições das pessoas, você as ama, se você ama seu filho, apesar dele não ser perfeito, se você ama sua namorada, apesar dela não ser perfeita, se você ama sua amiga, apesar dela não ser perfeita, se você ama seu marido, apesar dele não ser perfeito, logo, as pessoas também te amam, é normal amar as pessoas imperfeitas, afinal, não tem gente perfeita, né, pense nisso também, quinto, repita, e anote aí no seu caderninho, não sou um fardo, sou um ser humano, que está aprendendo ainda, tudo aquilo que minha família, não foi capaz de me ensinar, você tem mais direito de errar, do que outras pessoas, mas isso não é um passo, um passe livre, para você ser, uma pessoa tóxica, uma pessoa narcisista, uma pessoa abusiva, tá, não é isso que estou dizendo, tá, também não é para se agarrar, na bengala do vitimismo, porque já teve filha de mãe narcisista, que escreveu isso aqui no canal, é, ah, eu sou tóxica mesmo, porque minha mãe narcisista, eu ajo assim mesmo, porque minha mãe narcisista, me fez, me fez assim, ah, quer dizer que você está na, está rebocheado, né, voltando a palavra do, do, do cheirar a bosta, que eu já falei com vocês, quer dizer que você, cheira a sua bosta, vê que fede, sai rebocheando todo mundo, e a desculpa é porque sua mãe, te fez assim, ah, isso é desculpa de psicopata, gente, já viu entrevista de psicopata, ah, já viu, entrevista de psicopata, comente aí, se você já viu, e se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, coloca a hashtag aí, eu não sou um fardo, ah, coloque aí, eu não sou um fardo, nas entrevistas, de psicopatas e seriais killers, eles falam, que dão essas desculpas, ah, eu sou assim porque eu sofri com a minha mãe, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, e eu faço mesmo, hum, está dando a resposta aos psicopatas, quem pensa que pode ser tóxico, abusivo com a mãe narcisista, porque veio de um ar disfuncional, está sentindo o cheiro da sua própria merda, merda, sabe que fede, está rebosteando todo mundo, está errado, não é certo, se acolher em amor, mas não se acostumar com o bosteio todo, né meu amor, não, não pode, então, anote aí, repita para si mesmo, não sou um fardo, sou um ser humano que está aprendendo, ainda aprendendo, né, tudo aquilo que a sua família, ou seja, né, você vai dizer na primeira pessoa, na minha família, que não, que não foi capaz de me ensinar, você está começando do zero, está engatinhando, por isso que você erra, e está tudo bem errar, não pode permanecer no erro, usando a desculpa da bengala, que você é filho de mãe narcisista, isso não, tá, mas você está tendo que aprender do zero, zero, é derrubar a casa, e construir uma casa nova, porque você aprendeu tudo errado, aprendeu tudo errado, tá, ah, bem, é isso, e se você que quer construir uma casa nova, vida nova, ah, comunicação assertiva, vencer a síndrome da boa menina, vencer essa mania de querer agradar os outros, e vencer também esse sentimento, de que você é um fardo para as pessoas, mergulha em você, e descubra o tesouro que você é, a pedra preciosa, que precisa só de lapidar, faça o curso Como Superar Mães Narcisistas, o link vai ficar aqui fixado no primeiro comentário, acessa, conheça todas as aulas, clica lá em cada um módulo, tem o nome das aulas, tem o total de minutos, satisfação garantida, ou o seu dinheiro de volta, você tem sete dias para testar, mergulhar de cabeça e falar, opa, esse curso é para mim, ah, gostei, vou ficar com ele, se não quiser, você clica lá no estorno, tá bom, é esse meu compromisso com vocês, é levar cura, e levar também, consciência de quem vocês são, que precisa ser trabalhado, e através dessa consciência, dessa consciência, dessa mudança, vocês encontrarem a felicidade, porque é isso que vocês merecem, tá bem, um abraço para você, e olha, um convite especial, para você que está aqui, me segue no Instagram, virginia.cozer, estou sempre abrindo caixinha de perguntas, mostro meu dia a dia, lá nos stories, e também publicações exclusivas, só para quem está lá, e sempre abro caixinha de perguntas, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom, me siga lá no Instagram, um abraço para vocês, tchau, 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 e aí,